Música Bem vindos a mais Chupa do Presto No programa de hoje vou falar sobre a nova encarnação Da dupla dinâmica Dos heróis de aluguel favoritos Do Harney Que é o Punho de Ferro e o Poderoso Ou o Luke Cage, porque o Luke Cage nunca gostou Desse Desse apelido Bem, é uma das novas séries Pós-Guerras Secretas Que a Marvel lançou E tinha tudo pra ser Super legal, porque vai reunir dois personagens Que tiveram uma carreira Bem importante nos anos 70 Ficaram meio apagados Durante muito tempo, aparecendo Brevemente Ao longo dos anos da década de 80 Década de 90 Nos anos 2000, Luke Cage foi resgatado O Punho de Ferro também, mas como personagens Mais independentes Ou participando de grupos como os Vingadores E agora Eles voltam mais uma vez a formar uma dupla O roteiro é do David Walker E os desenhos do Samford Green E eles Eles tentam A ideia é interessante, como eu disse Mas Os dois erraram no tom da comédia Eles quiseram se aproximar Aproximar o enredo deles Num tom mais de humor Com alguma semelhança Ou alguma influência de filmes De filmes policiais, de duplas Como Máquina Mortífera Mas Erraram completamente no tom Bom, assim As primeiras São cinco edições Que estão É É Encadernadas aqui Estão reunidas aqui E a gente tem Um Luke Cage Que não quer Voltar a formar a dupla Com o Punho de Ferro Ele Insiste A todo momento Que não A dupla não vai ser Refeita E um Danny Range Chato pra caramba Que página sim Página não Fica insistindo Pra que a dupla Volte a atuar Tipo É uma insistência dos dois Um atrito Entre os dois Que fica chato Eles não vão Eles não vão brigar Um contra o outro Mas eles vão Insistentemente Falar Ah, vamos voltar a dupla Ah, não vamos voltar a dupla E todo o resto Do Do cenário Acreditando no retorno Justamente da dupla Desde a Jessica Jones Até A Mulher-Aranha Que aparece A Mulher-Aranha E a E a Gwen-Aranha Aparecem numa cena O Lápide E qualquer pessoa Que passe por eles Fala Ah, que legal Vocês estão juntos de novo E o Luke Cage Não, não estamos juntos Aí o Punho de Ferro Não, estamos sim E fica nisso A história inteira Em paralelo O enredo se desenvolve Dos dois Tentando ajudar Uma antiga secretária Que eles tinham como Na agência de heróis de aluguel Que no fim de uma das De uma das séries Ela acabou sendo presa Por ter Matado o próprio O marido Ela sofre abuso E tal É mostrado Não precisa ler Anteriormente Quem conhece a personagem É mais interessante Mas Isso é mostrado Num recordatório Na Na quarta edição Aqui Dessa Dessa revista Aí ela pede Para que os dois Consiga um colar Que seria da vó dela O colar está colápide E os dois vão Atrás do colar E isso vai desencadear Um monte de coisa É uma historinha Bem banal O foco seria mesmo Na interação Entre os dois personagens Mas ela Ela é Irritante E com E os desenhos Também não são Embora os desenhos Eles encaixem Com a ideia De comédia O que o roteirista Está propondo A falta de noção Ou o exagero No tom do humor Vai Ampliar o incômodo Que você tem Dos desenhos Do Sun for Green Eles são extremamente Cartunizados Existe uma distorção Extrema Principalmente nos membros Principalmente nos membros Inferiores Um desenho Bastante sujo As cores As cores Eu acho que é uma das coisas Que eu mais gostei Do Lilo Ridge Mas no geral Eu achei a edição Bem Bem mais ou menos Embora Ela Ela vai melhorando Com o decorrer da história Assim Você tem uma primeira São cinco edições Você tem Um primeiro arco Nas primeiras quatro Nos primeiros quatro números Que vai envolver Esse colar Com o lápide Existe uma certa Descaracterização Nesse início Da história Com o Luke Cage Pedindo pro Pro lápide O colar Todo Todo bobo Todo quietinho Mas depois O здоровo O mundo Que vai envolver O mundo O mundo A gente As cores Onde Existe Senhor com N.T.O., que é um latino Bem engraçado Mas aquilo, o excesso de inocência O excesso de insistência irritante dos dois personagens Em bater na mesma tecla Torna a história um tanto quanto boba E atrapalha bastante Até que você chega na quinta edição, a última edição Dessa revista Que é bem engraçada Ela é uma história autocontida Nas 20 páginas que ela conta E aqui a gente tem a briga dos dois personagens Com o Marsdale, o aniquilador Um cara que parece o Mr. T Com esse moicano na cabeça E aí basicamente a gente tem uma... Aconteceu a briga entre eles E a gente vai ouvir essa briga Várias vezes, né? A gente vai ouvir a narração dessa briga várias vezes De acordo com diversos... Diversos testemunhos Pessoas que estavam passando por lá Pessoas que filmaram O próprio aniquilador Os dois heróis O dono da barraquinha de cachorro quente As diferenças De pontos de vista E de interpretação Do mesmo fato Do mesmo acontecimento Tornam a história Bastante engraçada Com Um humor Alto tom de humor Mas Mas que ele foi construído De uma forma interessante Deu pra tirar boas risadas Dessa história Eu espero que na próxima No próximo encadernado Que eu sei que essa Essa revista ela continua Acho que já tá no número 16 mais ou menos Dos Estados Unidos Então vai gerar pelo menos Mais dois encadernados Aqui no Brasil Eu espero que eles tenham Realmente encontrado Esse tom O tom de humor certo Que leva a uma ação E leva a uma história Sem ser boba E Que venham mais histórias Dessa dupla Que ela tem potencial Pra ser interessante É só Não cagar em cima Da Da história Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem o que vocês acharam Da volta Do Luke Cage Punho de Ferro Ou dos dois personagens Da caracterização Dos dois E a gente se vê No próximo vídeo Bons quadrinhos Tchau 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 Tchau